E como é que é, pessoas? Bem-vindas de novo ao canal. Tema de hoje, a falar um pouco, às vezes ouço as pessoas a perguntar ou estarem um pouco confusas que tipo de software usar para fazer benchmarks ao seu PC. Então, no tema de hoje, eu decidi falar precisamente sobre isso. Fiquem por aí. Em primeiro lugar, antes de falar verdadeiramente de softwares para benchmarks, eu quero-vos falar do software para monitorizar, em primeiro lugar, os vossos componentes. Portanto, o software chama-se HWinfo64 e o que ele faz é absolutamente controlar tudo de A a Z que tenha sensores, que tenha verdadeiramente tudo. De coisas que nem eu preciso, nem eu sei o que é, mas ele controla a mesma. Outra coisa importante que ele faz, ele diz-vos se, por exemplo, o vosso GPU ou o vosso CPU, qual é a temperatura atual, qual é o mínimo que ele teve, o máximo e a média. E mais importante ainda que isso, é que ele diz-vos se ele está a fazer thermal throttling ou não. Para quem não sabe, thermal throttling é quando o vosso CPU ou a vossa placa gráfica chega de tal forma a uma temperatura alta, que o que ele vai fazer é diminuir a performance total do vosso componente para fazer diminuir também a temperatura. Ou seja, sei lá, digamos que o vosso CPU, a temperatura máxima é de 92 graus, ele chega a 92 graus e onde antes estava a dar a performance máxima, ele vai começar a diminuir a performance porque ele está muito quente e tem que arrefecer. Portanto, ele vai diminuir a performance até que chegue a uma temperatura razoável. Portanto, como vocês podem ver aqui, eu tenho sensores de sistema, CPU, CPU mais especificamente, a motherboard, temos SC dados, aqui um monte de coisas, temos discos, discos rígidos, NVMe, portanto está aqui tudo. Temos a minha placa gráfica, estava a dizer exatamente quantos MHz é que está neste momento, quanto é que já esteve no mínimo, quanto é que já esteve no máximo, este tipo de coisas. E depois temos ainda também a minha placa de Wi-Fi, placa de som, placa de tudo e mais alguma coisa. Portanto, para mim, este software é o software mais completo, dentro daquilo que eu preciso e na verdade não preciso. E é também aquele software que é talvez o mais preciso. Claro que nenhum software é ao milímetro preciso porque não anda ali com o tramómetro, nem anda a verificar com o tramómetro. É mais para eu ter a minha indicação do que é que está a acontecer quando eu estou a fazer X ou Y. A seguir a isto, eu quero-vos falar, sobretudo para as pessoas que têm MSI Afterburner, há muitas pessoas que não sabem que o MSI Afterburner tem um componente de benchmarks da vossa placa gráfica. Portanto, dentro do Afterburner do MSI, vocês têm um capa que pode estar aqui, como pode estar em cima, depende do vosso layout, que basicamente vai-vos abrir esta janela. Portanto, depois vocês podem escolher o que é que querem fazer benchmarks. Portanto, eu vou escolher, sei lá, uma coisa qualquer, sei lá, testmark, MSI, burning mode. Resolução é minha, 3440, fullscreen, display monitor graph, disable, disable, e bora. Isto é basicamente para ver se a vossa placa gráfica está estável. Sobretudo quando vocês fazem overclock, eu faço sempre, utilizo sempre este benchmark, porque já que estou a brincar com a MSI Afterburner, para mim é mais fácil de, tipo, carregar num botão e ir logo ao Combustor, que é o nome da benchmark da MSI. Portanto, aqui acaba por ter absolutamente tudo, e é sempre ideal deixarem, sei lá, eu deixo meia hora ou uma hora a correr, para ter a certeza que não encontram nenhum bug, nenhum lag, que já está verdadeiramente estável. Outra benchmark que eu acho fixe, por outras razões, para aquelas pessoas que se calhar querem fazer benchmarks, mas querem uma benchmark mais ligeira, que eu uso para gráficas mais, digamos, fracas, é precisamente Unin, 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 Whatever. Basicamente, vocês têm várias, várias benchmarks, vocês podem escolher aquela que quiserem, a Superposition é a mais recente, é esta que eu tenho aqui, depois tem a Valley, e tem a Heaven, que talvez seja aquela mais conhecida, que vocês veem, se calhar, mais vezes nos outros canais de YouTube. Qualquer uma delas é relativamente boa, é claro que, em termos de hardware, tem ligeiramente especificações diferentes, portanto, vocês têm que ter aqui um mínimo de uma Raidon 7000, ou de uma NVIDIA GT600 e tal, enquanto que, por exemplo, na Heaven, já tem que ser uma GeForce 8000, ou uma Raidon 4000. Muda ligeiramente, mas não é nada assim, nos dias que correm, acho que qualquer uma delas vai bem para uma benchmark mais ligeira. Depois destas duas benchmarks, tem aquela que é a mais conhecida, no entanto, é uma demonstração, e é paga, se quiserem, a versão inteira dessa benchmark. E a benchmark é a 3D Mark. A 3D Mark, eu pessoalmente tenho na Steam, numa altura em que era gratuito, a ter a demonstração, portanto, eu não sei se ela ainda está gratuita, eu acho que sim. No entanto, eu tive quando ela estava gratuita, no entanto, só podem correr o Time Spy, que é a mais conhecida, de qualquer forma, para benchmarks. Ele automaticamente vai ver qual é que é a minha placa gráfica, o meu CPU, a minha storage, essas coisas todas. Ele faz, maioritariamente, benchmarks à vossa placa gráfica, no entanto, também combina com o CPU, para dar os melhores resultados. Agora, estou a ver aqui que também tem uma versão para CPU apenas, e outro para SSD, mas eu, como é tão raro usar o 3D Mark, porque entretanto, já conheço a minha placa gráfica de core, isto é piada ao início para brincar um bocado, mas depois o pessoal acaba por ignorar. No entanto, acaba por ser, à mesma, um bom programa para vocês testarem e para correrem no vosso PC para terem certeza que não há instabilidades. Este software é um software que vocês não têm que deixar correr não sei quanto tempo, porque ele próprio faz as cenas. Ele demora, numa cena demora o tempo que tem que demorar, noutra cena demora o tempo que tem que demorar, e no final ele faz tudo automaticamente. E, se calhar, é isso que é tão fixe, porque ele não tem ali um timing, digamos, ou melhor, vocês não têm que andar ali, tipo, a pensar, ok, já passou meia hora, já posso fechar. Não, ele faz tudo, e mete tudo de acordo com as vossas especificações, e no final ele dá-vos a percentagem, ou melhor, o score que vocês tiveram dentro destes espaços todos. Para vocês terem uma noção, é isto que aparece no fim da 3DMark, de todos os testes feitos. Isto eu tenho várias coisas a correr, portanto, é muito importante que, quando vocês querem fazer um verdadeiro benchmark, não tenha mais nada a correr e não mexa no PC. Eu tenho um monte de coisas abertas, e o PC a fazer outras coisas, por isso, eu normalmente costumo ter, pessoalmente, acho que é 16 mil e não sei o quê, agora eu tive só 14 mil, portanto, se vocês estiverem verdadeiramente a correr pelo aquele numerozinho mais acima, é importante reterem, é importante reterem que não podem estar a fazer mais nada com o PC. Com isto, temos também outras benchmarks igualmente bem, tipo o Passmark, pessoalmente eu gosto também do Passmark, embora não o utilize-se muito frequentemente também, mas existem igualmente muitas outras que não vou estar a mencionar aqui, porque senão nunca mais acaba. Para benchmarks especificamente do CPU, aquela que é a base da base, é a Cinebench. Cinebench é um programa que é gratuito, é básico de trabalhar, aparece assim, vocês só têm que carregar no Start, em se quer em Multicore ou Single Core, e depois, tipo, ele vai fazer o que tem que fazer. Não é nada demais, ele faz 3 ou 4 passos, ou tipo, ou faz sem parar, ou me assina assim qualquer, ou durante 10 minutos, fica a correr para saber exatamente qual é o Score, e depois, no final, ele vai-vos aparecer na parte esquerda, onde tem a tabela, vai aparecer o vosso Score, dentro daquilo que vocês têm como specs, obviamente. Portanto, como podem ver, ele é bastante simples, não tem nada a saber. Outro, para quem quer coisas mais extremas, e, tipo, para o pessoal que gosta bastante também do Overclock, aconselho-vos o AIDA64, AIDA64 também é um programa super bom para fazer benchmarks, eu não o tenho aqui, no entanto, para fazerem download dele, é bastante simples, existe literalmente o site deles, e vocês só têm que ir, tipo, sacá-lo. Portanto, vocês, pelos vistos, até têm AIDA64 para Android, por isso, é... também é um bom software para benchmarks. Para outras benchmarks, na verdade, a maior parte do pessoal, não pensem em outras coisas, mas se quiserem fazer, sei lá, benchmarks às vossas escritas e leituras do vosso SSD, por exemplo, como vocês viram, tinham também no 3DMark, embora acho que essa parte já é paga, se continuarem a querer alguma coisa gratuito, eu utilizo, quando utilizo, que não é, nem se caso nem tenho instalado aqui no PC, mas eu utilizo o CrystalDiskMark, embora sejam todos bastante parecidos, CrystalDiskMark, AS SSD, para mim é tudo copiar, colar uns dos outros, portanto, só porque eu utilizo este, não quer dizer que seja o melhor, é o que eu utilizo. Isto porque ele é bastante simples, eu só quero, basicamente, saber as escrituras e leituras do meu SSD, ou de outra coisa, ou de outro disco, e, para mim, chega perfeitamente. se vocês quiserem algo assim, mais elaborado, sei lá, provavelmente, o Ato, porque o Ato A-T-T-O, porque ele consegue também ler em Raid, e essas cenas todas, e acho que o Crystal não, mas eu como nunca utilizo essa parte, digamos assim, para mim é irrelevante. E chegamos ao fim destas softwares para benchmarks, espero que tenham gostado deste vídeo, se gostaram, não se esqueçam, deem o grande like, comentem, subscrevam, estamos quase a chegar aos mil, pessoal, dei uma ajudinha, e eu dei aqui até lá, eu vejo-vos no próximo.